Olá pessoal. Pelo título que alguém falou, mas o que é isso? Rato executivo? O que é isso? Eu tenho recebido muitas pessoas, donas da empresa, executivo da empresa... Grandes executivos, CEOs das empresas. O que eu sinto que as pessoas buscam? Tem uma sensação de pessoas super estressadas, tem pessoas que trabalham às 8 horas da manhã, tem gente às 6 horas da manhã... Até 10, 11 horas da noite, estende a função, parece que doa o coração para a empresa. Não é somente... Tem um executivo que fala assim, eu ganho a produção. Eu não ganho, eu não ganho hora extra. Então, a dedicação é minha. O setor é meu, eu sou o presidente dessa unidade, então tudo o que produz é sobre a minha responsabilidade... Por isso que eu nem tiro férias, nem descanso, pensamento e falo... Gente, é muito complicado. Colocou bastante responsabilidade em uma pessoa. E o que cabe a você adentrar o seu estresse? Então, a pessoa fica estressada, aumenta a pressão... Diminui o sono, não consegue dormir... Super estressado... Sente a sensação de perseguição, nervoso... Ansiedade, tem ataques de pânico, ataques de ansiedade... Aparentemente, parece que aumenta o apetite sexual, mas... Diminui a qualidade, tem ejaculação precoce... Pode causar impotência... Então, tudo nessas... Tem gente que começa a usar droga, tem gente que usa cigarro, tem outro que engorda... Então, naturalmente... A pessoa vai afetar, é como se fosse um rato executivo. Eu vou contar essa história, porque chama o rato executivo. Vê se você é um rato executivo e foi enganado, ok? Porque tem muitas das funções... É natural que a pessoa afeta as funções sexuais. Porque são 2 glândulas que você combate o estresse naturalmente. Quando você vem estressado... Sistema simpático, você estressa. Bate no cardíaco, respiração... E todo o resto da cirurgia. Então, o que desativa o sistema simpático? É parasimpático, tem 2 glândulas únicas... Quando eu aprendi qi gong... Eu questionava o professor. Por que tem que cultivar saliva? Ele fala que cultivava saliva 3 vezes para engolir. Eu falava que isso era muito nojento. Quando era pequeno. Hoje eu entendo que tem 2 glândulas. Glândulas salivais... Dentro da sua boca, dessa região toda... Quando você cultiva saliva... É um sistema parasimpático que começa a funcionar. Então, você desativa o sistema simpático. Então... Essa é um dos... Porque todas as vezes que os homens primitivos, quando comem... Eles estão relaxados. Se não estão relaxados, eles não vão comer. Você está correndo do perigo... Atrás, você tem um tigre... Você não vai... Espera aí, tigre, deixa eu comer lanche. Não, não vai. Você vai correr, não é? Quando você comer, onde você vai comer? Você vai comer na toca. Chegou no caverno, chegou na vila... Tranquilo... Hoje seria tomar um banho frio e senta e comer. Antigamente não seria. Mas, eu tenho certeza que é um lugar tranquilo para você comer. Ok? Comida... Como a gente não é caçador... Não é carnívoro, tipo como bicho predador. Então... O ser humano ancestral... É frágil. Então, provavelmente tem que esconder para comer. Não é? A segunda glândula é a glândula sexual. Então... A glândula sexual, quando você pensa... Tem gente que fala... Ai, eu comecei a ver pornografia... Comecei a ver filmes eróticos... Porque tem estresse. Não se sente culpa com isso. Só que... A estresse afeta a higienação fricose. Afeta a qualidade do sexo. Depois eu vou contar a pesquisa que eu li pelo rato. Não é? Então, você esta agindo certo. Quando uma pessoa esta estressada... Ele desiona dois lados. Ou pelo glândula salivar... Que você começa a comer, comer, comer... Vai engordar. Ou chupa xiglete também. Outro lado é pelo sexo. Então, você aumenta o apetite sexual... Só que a qualidade é ruim. Então, a ejaculação vai ser rápida... Quer sexo toda hora. Porque relaxa. O glândula sexual também desativa o sistema simpático. Então, você vai relaxar. Não é? Então, é por isso que tem pessoas que fazem mais... Não é? O paciente contou, foi acidentado, o carro capotou... O marido todo machucado, era todo machucado... E chamou a ambulância, chegou no hotel... Saiu do hospital, a primeira coisa chegou no hotel... Nem chegou em casa ainda. No meio do lugar estranho, o marido até faz sexo. Não é normal? Normal? É normal. Porque a grândula sexual também desativa esse estresse. Então, o executivo que vai ficar muito estressado... Corresponde com esse muito assédio sexual... Mas o sexo não é muito bom. O que a pesquisa revelou? Por isso eu chamo o rato executivo. Não tem nada de ofensa, ok? Não quer dizer que é um ratinho, mas é uma comparação... Porque a pesquisa foi feita na Inglaterra... Para tentar comparar o comportamento do executivo estressado... Por que tem tanto assédio em lugares estressantes? O médico estressado passa a mão na ponta da enfermeira... O executivo, o presidente de uma grande empresa passa a mão na secretária... Eles são sem vergonha? Quando você olhar, não são. São bem casados, as pessoas... Mas sofrem muito estresse... Não é estresse, tem um comportamento estranho. Não estou defendendo ninguém, não estou acusando ninguém. Mas vamos ver a pesquisa. O exemplo foi feito pelos ratos é o seguinte... Eles prenderam ratinhos machos... Em uma jaula... No vizinho do gatinho, do gato. O rato vê o gato e tem medo. Então, o ratinho começa a ficar estressando. Nem oferece o melhor de comida... Melhor de diversão, mas ele sempre dá uma olhada... Se o gatinho está pronto para atacar. Então, o que o rato fez? O rato estressa o dia inteiro... E a noite não consegue dormir. Ele não pode dormir, porque ele pensa que o gatinho pode atacar ele e pode morrer. Então, começam os comportamentos estressantes... A falta de sono, o problema de sono, o excesso de estresse... Os ratos começam a olhar para trás. A sensação de perseguição. Desconfiança, nervoso, briga... Entra em pânico... E ainda, esses ratos começam a masturbar. É igual ao ser humano. Começa a aumentar o libido, mas não é bom. Como assim? Eles fizeram outra experiência... Soltaram esses ratos estressantes... Os machos estressantes... Com ratinhos normais. Os machos normais. Os ratinhos nervosos executivos... Eles querem transar com todas as ratinhas que passam na frente. Mesmo como aquele presidente de um setor que passa a mão... Na bunda de toda mulher que vem na frente. Virou uma sem vergonha. Ele tenta... Qualquer fêmea que vem na frente, ele tenta. Só que ele não consegue fazer um sexo bom. Ele esfrega rapidinho e goza. Já começa a ejacular. Então, tem a ejaculação precoce. E os ratos normais, que dormiam bem... Eles escolhem, eles são seletivos. Eles veem a química. Eles cheiram ratinhas... Eles selecionam, ratinhas também selecionam... Isso que ele faz o sexo muito bem feito. Dura mais tempo. E... Aí a pessoa compara com esse comportamento. Por isso eu chamo rato executivo. Porque esse rato estressado, é rato executivo. Extremamente estressado. Ele sobe pressão, tem taque cardíaco, aumenta o peso... Aumenta o ataque sexual. Os assédios. E ele não consegue fazer um sexo muito bem feito, como um ratinho normal. Então, nesse contexto de pesquisa, foi interessante. Isso foi muito tempo atrás que eu li. Uma pesquisa. E saia até o PPC também, falando nessas pesquisas... Que é o rato executivo. Então... Hoje eu atendi mais um paciente e eu lembrei dessa situação. Então, você se identifica... Que você é um rato executivo. Esta com pressão alta, esta com peso... Esta com o sexo prejudicado... Saiba que isso é um resultado de estresse. Ok? Você não tem nenhum problema com problemas de sexo, hormônios... Ejaculação bricosa. Basta você desestressar, fazer exercícios, fazer acupuntura, fazer meditação... E diminuir o seu ritmo de trabalho. Aumenta a sua saúde física. E isso pode ser uma consequência de estresse. Ok? Pode melhorar bastante. Então, dorme bastante também. Quando a gente trata também... A pessoa fala... Como você trata o pânico? Trata esse assunto? O rato executivo. Eu tiro esse estresse que você sentiu. Aquilo que você sente muito estresse... Aumenta a sua competência, aumenta o seu equilíbrio, tira a sua ansiedade. E aí você elimina esse associado de pré-pânico. Uma associação muito estranha. Esse rato... O síndrome de rato executivo ainda não tem esse nome. Eu estou colocando para você se superar dessa situação. Ok? Gostou do vídeo? Dá um like. Se inscreve. Conversa com seus amigos, se inscreve. Para crescer esse canal. E também aperta o sininho para receber novos vídeos. E assim que a gente faz o mundo melhor. Obrigado.